Quem eu sou, eu posso lhe dizer Entre no meu carro, na estrada de Santos E você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade, só a velocidade anda junto a mim Só ando sozinho e no meu caminho O tempo é cada vez melhor Eu preciso de ajuda, por favor me acuda Eu vivo muito só Mas se o amor que eu perdi eu novamente encontrar As curvas se acabam e na estrada de Santos Não vou mais passar Olha, só atacando o Roberto Carlos, a Calbel São tantas emoções São tantas emoções Meu Deus do céu Mas então, deixa eu saber Como é que é pra vocês, da Calbel Tocar e cantar Roberto Carlos Como é que é cantar Roberto Carlos, Cláudio? Assim, pra gente não tem mistério Porque música pra gente Como a banda é muito diversificada em questão de estilo Cada um gosta um pouquinho de cada coisa Pra gente não tem muita diferença Agora assim, pro público é a maior diferença Quando a gente toca o Roberto Carlos Na realidade, muitas pessoas até Nem acreditam que a gente vai tocar o Roberto Carlos Às vezes nem sabem que está tocando o Roberto Carlos Na realidade Porque o pessoal mais novo, às vezes, não conhece Claro, claro E as versões que a gente faz também Completamente diferentes De original, enfim Mas é uma honra pra gente tocar E a gente gosta também A diferença é que a gente gosta de tocar também Roberto Carlos As músicas antigas As músicas mais novas Que saem na rádio As que tocam desde 60, 50, enfim Olha, que bacana Aliás, se eu lembro bem Daquela primeira formação Na época, né Que o Roberto se apresentava na Jovem Guarda Na primeira formação Na bateria Estava o Dedé Na guitarra Dedé e no baixo músculo Não Estava o Dedé Na guitarra Estava o Gato Que era do Jet Blacks Era o Gato E o contrabaixista era Zé Paulo E o Lafayette, né Não, o Lafayette Que depois virou o Vanderlei Depois do Lafayette Veio o Vanderlei ainda, né Que tá com ele até hoje, né O Vanderlei Vandelei Esse já deve ter pedido Pensão alimentícia Ah, esse já tá Né Esse tá aí já Mas então, gente Vamos falar um pouquinho Da história do Calbel Leonel Você que Imagina o que seja Da primeira formação Não Pera aí Que eu acho que Tá chegando visita Nós vamos ter que deixar O papo Daqui a pouco Quando toca essa campainha Porque chegou a visita Surpresa Abre a porta E entra Se for do bem Abre a porta Mariquinho Abre a porta Mariquinho Quem é? Oh guys Meu Deus Meu Deus Você tá bom? Agora somos vizinhos Eu não acredito mais Estou no estúdio 2 Estou todo sujo Estou no estúdio 2 montando o cenário Direção geral dele João Luiz Ribeiro Borges Roubou a gente Roubou o João Luiz O parto de uma eleição João, você me paga Dois anos São dois anos para esse parto do programa do Nain sair É verdade Então eu vim aqui, agora nós somos vizinhos Tem café? Tem cafezinho aqui? Qualquer coisa vai lá no meu Lá no meu tem kituts, cafezinho Vamos lá Vamos começar a frequentar na sexta-feira Com o maior prazer do mundo Todas as sextas aqui Programa do Nain Show de talentos novos bem bacana Nós temos aquela brincadeira Que você fez comigo no Natal Que a gente fez a palavra no saco É bacana A gente põe uma palavra inteira num saco Chacoalha Você tem que adivinhar a palavra que tá lá dentro Por exemplo, a palavra começa com mer Mer Fala uma palavra que começa com mer Mercado Mercado, não Mer-tido Não Com mer Pode falar? Pode Merda Não, não, também não é Mercenário Aí eu dou uma dica Mercadinho A dica Então é mer Mercadinho Cearia Gente Enfim Essa é uma das brincadeiras É o assassino É o assassino É o assassino É pra pegadinha Merda abelha Merda abelha Merda abelha Se você quiser de alguém pra chacoalhar o saco Você me chama Tá, eu vou chamar você Você perguntou o que tinha dentro do saco Se eu falar, eu tinha no programa do ar Não, fora de brincadeira Deve ser elegante Mas com o maior prazer do mundo Eu quis vir no seu programa Que você é um amigo de 40 anos Então tem a primeira 40 42 42 Éramos garotos, trocavamos figurinha Bafo, bafo Era uma loucura Troca, troca Campinha, a bola era minha Bolinha de gude Bolinha de gude E também teremos sabe o que? Para desespero de João Luiz Ibero Borges Eu criei um quadro Pessoal em casa Vocês vão adorar São talentos novos Então é assim Melhor sobrar do que faltar Então eu vou colocar 15 candidatos Cantando nisso Com um microfone só Oi Ah, mas você é lindo O João tá falando 15 não 6 Aí ele cortou pra 6 Então tá 6 candidatos 6 de orçamento É uma coisa que acontece Odessa Você viu como exagera 15 de orçamento Veja, 6 vão cantar A mesma música Por exemplo Fogo e Paixão Os 6 cantando Com um microfone só Aí os jurados Teremos Nani People no júri Olha Gil Melandro Gil da Banda B Na estreia É show Show Sexta-feira dia 7 A gente estreia Legal Aqui na Rede Brasil Parabéns Finalmente saiu Finalmente um parto de elefante Como eu sempre brinco Mas vai ser bem gostoso Que bom E o mais gostoso É saber que eu agora Sou teu companheiro Também de emissora Vizinho aqui do cenário Vizinho Estúdio 2 Passa lá Lá tem cafezinho Tem máquina expresso Podia que o Ricardo Tomar uma dose a mais Em vez de focalizar aqui Ele entra no outro Não tem problema Tem sucozinho também? Ô, ô, ô Laranja Para com isso Agora é Daniel Não é rosinha Eu ouvi dizer que você gosta De suco de nabo É bastante Ah, meu Deus Que fino Ah, tenho Vou ter nabo seco lá Tem Vai ter também? Tem, tem Ele não gosta Ele gosta de molhadinho Agora gostei Ó, invadi Invadir Porque agora eu só tô todo meio Tá assim Porque eu tô Estou trabalhando Estou em obras Estou lá construindo o cenário Não faça barulho Que nós temos Não, não tá no estúdio De terminar o programa O conglomerado Rede Brasil De televisão Canal 10 É uma loucura 10.1 10.1 Tamo junto aqui Tá bonito, hein? Tudo HD, tudo digital É isso aí Sucesso, sucesso Gente, vejo vocês Toda sexta-feira A partir das nove da noite Aqui na Rede Brasil De televisão Quinta-feira, Décio Sexta-feira, Naim Tchau Tchau, meninos Tchau, meninos Beijo Tchau, sucesso Obrigado Ele continua louco Há 42 anos Que ele é assim Não tem jeito É o melão Mas o O Leonel tava começando a falar Da estreia, né? Do Calbel Aliás, da primeira formação Como é que foi? Começamos em 2002 2002? É Eu fui quase da primeira formação Mas tivemos uma série de formações Você chegou a conhecer uma boa parte E agora, depois de uma série de mudanças Estamos com esse quarteto Maravilhoso Maravilhoso a gente tá A gente tá bastante A gente tem assim uma química muito boa Uma sintonia boa E como o Cláudio falou A gente gosta de muitas coisas diferentes Então a gente toca Desde Elvis Versões de Elvis Passa por músicas dos anos 60 Toca coisa nacional Tocamos Roberto Carlos Tocamos também, por outro lado Justin Timberlake Justin Bieber Olha que legal Uma série de coisas É bem ecrético É, exatamente Ecrético Mas sempre com uma versão assim da gente Sim, uma leitura diferente Uma leitura diferente Uma coisa dançante Então a gente tem feito bastante casamentos Bastante festas empresariais Que bacana A gente tem um resultado muito legal Que bacana Olha, vocês estão de parabéns realmente Tem Eu conheço um cara Que toca com a Dura Mas Eu não sei se ele chegou a fazer parte Inclusive da Calbel Que é o Kleber Teclado Não, né? Não, não chegou Não Eu Eu Associo o Kleber A Calbel Porque sempre que eu encontro O Kleber Ele tá com o Vitor Então Uma coisa acaba A gente usa muito A gente não teve tecladista Porque a gente opta por Por usar algumas coisas Nosso O nosso guitarrista Sim Professor Pardal da banda Ele faz Coisas incríveis Ele faz O que a gente chama Do playback do bem A gente mesmo faz Os nossos áudios Sim E os nossos vídeos Sincronizados Que maravilha A gente usa isso ao vivo Então ele Tudo que não tem Nosso instrumento O Júnior faz Com uma maestria Assim A gente quando O pessoal vê Só tem três pessoas tocando Mas tem uma Maravilha Não, fantástico E o Vocês estão Super bem Entrosados A gente nota Que é uma coisa Com muita personalidade O que é que a gente Podia ouvir com vocês Agora Eu queria até Pedir pra Júlia Júlia Pelo amor de Deus Não me bota Intervalo comercial Eu queria ouvir Uma música inteira Porque cada vez Que eu estou começando A embalar Para Sai do ar Não dá Toca uma inteira Aí pra gente Pode ser? Pode Com certeza Então vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente Eu quero te amo A gente Para A gente Como eu A gente Come on Nessa Follow My lead I may Be crazy Don't Mind Me Say Boy Let's Don't Talk Too Much Grab All my Waste And Put That Body On Me Come on Nessa Follow My lead Come Come on Nessa Follow My lead I'm in love With The shape Of You You push And Through Like A magnet To Although My heart Is Falling To I'm Amém. 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 Amém.